A ligação aconteceu, jogar no Flamengo. Di Maria surpreende e se posiciona sobre vestir rubro negro. Bastidores sobre craque argentino animou os rubro negros na web. Fala nação, tudo bem com vocês? Mas antes já se inscreve no canal, para não perder nenhum vídeo, e ative o sininho das notificações. Di Maria é um jogador extraordinário, craque decisivo. Jogou muita bola por quase todos os clubes que jogou na carreira. O argentino está com 34 anos e as informações da Europa dão conta de que seu ciclo na Juventus irá se encerrar em breve. Ele tem contrato com a equipe italiana até junho deste ano, e não há negociação para o vínculo ser prorrogado. Desde o começo do ano há especulações de que o medalhão pode retornar ao futebol sul-americano. Muitos torcedores de clubes brasileiros sonham com a ideia de o craque ser contratado, ainda mais por o Brasil ser a liga mais forte da América do Sul, e muitos jogadores já foram atraídos por isso, como por exemplo Luiz Soares. É nesse contexto que o ex-volante e muito identificado com Mengão, Alejandro Mancuso, confessou em live do jornalista Gabriel Reis que conversou com Di Maria sobre o Flamengo há cerca de 20 dias. Isso mesmo. Mancuso fez questão de tentar convencer o atacante a defender as cores rubro-negras e o posicionamento do atleta, segundo ele, foi positivo. Você sabe que falei com Di Maria há 20 dias. Falei para porque aqui na Argentina tinha um papo que Di Maria voltava para o Rosário Central, time que ele fez toda a categoria de base. Falei com ele, falei Di Maria. Deixa eu te falar, você antes de voltar para a Argentina, você tem que passar pelo Flamengo. Você tem que jogar no Flamengo. Flamengo tem a cara do Di Maria, disse antes de completar. Perguntado sobre ter Di Maria ter visto com bons olhos atuar no CRF, Mancuso acena positivamente. Todo mundo sabe que quem é o Flamengo. Lógico que ele recebeu bem o convite para jogar no Flamengo, completou. Isso animou os torcedores rubro-negros na web e muitos já foram nas redes sociais do craque para aumentar o couro por sua contratação. Vale lembrar que Mancuso é muito amigo do Di Maria. O ex-volante foi auxiliar de Maradona na Copa de 2010 e foi ali que ambos criaram uma boa relação. Como é identificado com CRF, Mancuso quer trazê-lo para o Mengo e já fez a famosa ligação para abrir as portas e o craque jogar no Mengão. Esse foi o vídeo de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like até o próximo vídeo.